Estamos de volta e agora a gente vai focar do Receita Saudável com a Vitória que vai preparar pra gente um mingau de chia proteico. Bom dia, né? Bom dia, Ana. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. A gente procura falar mais alto porque com a máscara o som sai meio assim, tá abafado, né? E agora no calor também tá difícil, mas é necessário a gente tem que usar. Bom, fala um pouquinho desse mingau pra gente. Má, então, um mingau super facinho, rápido, ótima opção pra quem treina de pós-treino ou até pré-treino, de lanche da tarde. E na receita vai Whey Protein. E nosso ingrediente principal é a chia, que é uma sementinha importantíssima pra dar saciedade rica em fibra. ela tem três vezes mais ferro do que o espinafre, cinco vezes mais cálcio do que o leite e alguns produtos lácteos. Então, pra quem tem problemas nas articulações, ossos, é muito importante. Então, passa os ingredientes pro pessoal de casa. Vamos lá, ingrediente pro mingau é o leite de coco, o Whey Protein. Aqui tem um dosador, que é mais ou menos umas 30 gramas. A chia, que é o nosso ingrediente principal. E aqui são uns toppings pra gente colocar em cima, né? Então, eu coloquei a granola, castanha de caju, um pouquinho de amêndoa ali e morango. Aí fica opcional, se quiser colocar uma pasta de amendoim. Ele é um excelente lanchinho. Então, vamos lá. Vamos lá? É rapidinho, facinho. Tá bom. Então, como se fosse fazer um mingauzinho mesmo. A gente vai acrescentar aqui o leite de coco. Aí aqui, eu vou diluir ele um pouco na água. E o nosso ingrediente principal, que é a chia. Essa chia, ela forma um gelzinho. Então, esse mesmo gel, a gente vai hidratar ela. E ela forma esse gel no nosso estômago também. Mas a gente coloca ela assim. Assim. Isso. Aí, a gente vai mexendo até ela hidratar. Aí, agora aqui, a gente já, é, depois de um bem gostinho, ó. Ele já muda a consistência, tá vendo? Já vira mingau. Fica uma consistência, exatamente, de mingau, de um gelzinho, né? Ela forma um gelzinho. Então, só agora que a gente vai colocar? Só agora a gente coloca o whey protein. Olha, Maia, a gente, é só terminar de mexer, que já pode desligar. Tá vendo? Fica uma consistência de gelzinho mesmo. Aqui, ó, já deu a consistência, tá bom? Agora é só a gente servir. E dá um cheirinho de chocolate. Cheirinho de chocolate. Vamos lá. Vamos servir? Olha só. Agora eu preciso tirar a máscara, né? Vitória decorou, você colocou granola. Granola, castanha de caju, amêndoas e morango. É um mingau mesmo. É um mingau mesmo, consistência de mingau. E é o que você falou, né? Dá pra dividir em duas porções. Dá pra dividir em duas porções. Porque dá uma porção bem grande, né? Vitória, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu te agradeço, Maia. Tá?